Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes, Goku, Grand Priest, Ultra Instinto, consiga o Instinto Superior dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, cara, apesar de você seguir um novo jogo do Dragon Ball que saiu no Roblox, aqui é o Dragon Ball Saiyawar, tá ligado? 2, ele tá em pré-alpha ainda, mas como você pode ver ali em cima tem o sistema de Power Level. Eu acho que eu preciso de 100 milhões, galera, pra pegar Super Saiyajin 2 e assim por diante, desistam no chat ali, já vai aparecer direto pra vocês. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar e vamos mostrar pra vocês como que é o jogo aqui. Eu posso pegar essa espadinha, tá vendo? Acho que todo mundo tem essa espadinha, posso colocar nas costas também, tá vendo? A espada Z. Aqui embaixo são todos os inimigos que você pode derrotar. Do lado esquerdo, não sei o que tá escrito HP ali, é o seu XP, pro tanto que você tem. Tá vendo? Tipo assim, eu vou tentar enfrentar esse aqui, ó. Mano, não sei se vai dar certo não. Deixa eu tirar o... não sei porque eu apertei isso aqui. Eu tô com o Ki, ó, tá vendo? 2, joguei esse poderzinho aqui nele. Cara, o tamanho da cabeça, mano. Aqui eu posso bater na espadinha também. Caramba, eu esqueci que... Galera, sempre os poderes que você estiver soltando, você tem que mirar pra onde você quer. Como eu tava mirando lá na frente, o negócio sumiu. A parte das pedras aqui também destrói. Vou jogar um 2 aqui de novo. Deixa eu ver um pouquinho. O 2 é o mesmo mais rápido pra soltar, mano. Em cima ali você pode ver a barrinha de XP aumentando, ó, tá vendo? Derrotei esse aqui. Automaticamente já aparece outro, ó, tá vendo? Aqui. Vou jogar um 4 aqui, tá certo? Dá, mas não tira tanto. É, tira mais ou menos, mano. Se tivesse mais dano aqui, já armava. Deixa eu tentar destruir esse aqui. Olha aí. Até que é rápido pra você conseguir XP aqui, galera. Não é muito demoradão. Aí, tá vendo? Consegui 13 milhões já. Sempre quando você editar no chat, ele vai aparecer o tanto que você precisa pra próxima forma. A maioria das pessoas aqui eu acho que tá super saiadinho. Nem ataquei vocês, tá me atacando? Brincadeira? Tô. Poderzinho, disco, pá. Nossa, acertei a montanha lá na frente. Legal essa animação de destruir assim. O cara, o azul ali é o meu Ki. Você pode ver que ele desce pra caramba, desce muito rápido. Tá vendo? Como tá em pré-alpha, ainda não tem tanto som de itens aqui em volta, tá vendo? Deixa eu finalizar isso aqui. Aê. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui são uns Free, uns Frost meio doideira. Parece o Freeze, né? E algumas formas dele. Na verdade, porque eu tô aqui em volta. Deixa eu subir aqui de ponto cabeça. Eu consigo mostrar quanto meu Ki tá aumentando. Eu apertando o C, eu consigo aumentar meu Ki também. Tá vendo? O Q, ele dá Block. O Z, ele dá esse aqui, ó. Que é o soco dragão. Né? O G. Não consigo soltar ainda, porque eu não tenho Ki. Que é o Bombe ali. O F. Tá vendo? O 4. O 4 seria uma espada do ano, mas gasta muito que isso aqui, mano. Deixa eu voar aqui e mostrar pra vocês o mapa. Aqui em cima tem aquela parte do templo, né? Aqui tem uma cidade. Lá é o ambiente de gelo. Aqui é como se fosse um deserto. Lá é deserto. Tem duas cidades. Um torneio da terra. A casa do Camelá. E em cada parte vai ter um personagem pra você derrotar diferente, mano. Quer ver? Porque quando eu entrei no jogo, tinha um... Ali na cidade tinha... Deixa eu ver o que que é aqui. Tá vendo? Aqui é um Super... Ah, morri. Caramba! Essa parte aqui não dá, ó. Primal Super Saiyan 3. Tá mais pro Super Saiyan 4, né? Mas vocês viram o nível do cara? O cara me dá um tabef e já finalizar? Caramba, eu não... Ih, ele me trava, mano. Mentira que ele não vai deixar eu voar, né? Eu tenho um timeout pra conseguir levantar. E sair correndo, logicamente. Então eu tenho que ficar na cidade por enquanto. Aqui eu não aguento. Caramba, cheguei ali também no tabef. É que eu tô sem HP ainda. Deixa eu aumentar. Se eu aumentar meu aqui, não adianta. Porque meu aqui tá no máximo também. Mesmo o cara me bater, eu não consegui um XP ainda. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, não. Aqui é Bios, mano. Caramba, eu dei um corte no Bios. Eu tirei vida pra caramba. Na verdade, não. Tirei, não. Caramba. Logicamente que eu ia saber que o Bios era forte pra caramba. Mas eu pensei que ia dar pra aguentar aqui. Vai, volta a vida. Não, deixa o Bios chegar perto não, pô. Aí. Aqui. Agora minha vida aumentou. Tá, no Bios aqui eu não aguento. Cara, eu acho que eu tenho que começar nesses Frees aqui. Padrãozinho. Olha, tem um cara aqui em cima, tá vendo? Ele tá no Madin, só que ele tá Super Saiyan 3, né? Eu consigo ganhar XP atacando pessoas de outros... Tipo... Quem o outro tá atacando. Tá vendo? Ó, finalizou. Ele tá no Madin, mano. Eu não aguento o Madin. Esse aqui quem quer? É o Madin de outra cor. Esse aqui eu até aguento, mano. Só que eu vou sofrer muito pra ter conseguido aguentar ele, ó. Deixa eu mostrar mais uma pra vocês. Eu vou nessa parte da cidade, porque a cidade eu acho que tá mais de boa, mano. É legal que eles espalharam bastante personagens, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é fortinho, ó. Mas dá pra aguentar. Meu ataque sem... Ah, cara, tinha feito metade do meu HP. Dois. Um quatro aqui. Aí. Inclusive, isso ia tá bastante, mas perdi... Cara, perdi muito HP. Mas também cheguei, ó. O Power Level cheguei a 16 milhões, tá vendo? Aqui eu ganho um pouquinho mais, mas... Aí é esse aqui que eu tenho que aguentar, ó. Aqui dá pra você ver de longe a cabeça dele ali, ó. Jogar um dois aqui. Jogar um dois. Eu pensei que dá pra esquivar desse negócio aqui. Aqui. Um quatro. Padrãozinho. Vai falecer não, rapaz. Aí cheguei a 17 mil de Power Level. Mais um na cara. Vai girando. Aqui. Já foi. Caixão. Cara, como eu não consegui pegar XP? Daqui eu consigo acertar o cara na frente? Deixa eu aumentar um pouco o meu Ki. Essa aura azul fica muito legal, né? O cara é um super saiyadinho. Ih, cara. Nossa, eu tô perdendo HP aqui. Nem percebi. E acho que agora já era. Apertei um. Tirei a espadinha ainda. Vamos ver se vai dar tempo. Aqui padrãozinho. Pá. Tô batendo pro outro lado, mano. Mesmo assim, acho que tava dando dano no cara. Nossa, eu joguei poder errado. Pá. Finalizar isso aqui. Aí consegui. Eu não sei se... Acho que não lembro se aquela hora eu morri e acabei perdendo XP. Deixa eu ver. O próximo eu não vou conseguir aguentar, galera. Aí já vejo onde que eu vou nascer, já. Nossa, esse aqui poderzinho 2 é mais fácil de me jogar, porque... Ele é quase um automático, tá ligado? Consegue jogar um monte nele com o cara. Ele carrega mais rápido. Só que agora acabou o meu Ki também. Eu tenho que ver onde que tem os bonecos de teste, mano. Porque os bonecos... Aqui, faleci. Vou levantar e vou conseguir finalizar o cara ainda. Ele não para de bater quando você tá deitado, mano. Isso que é o Rui também. Aí levanta, filho. É, aquela hora eu voltei, mas que a minha vida baixa, né? Agora aumentou um pouco. Vamos voltar ali pra ver. Eu tava nessa cidade quando... Primeira vez que eu entrei no server, mano. Deixa eu ver. Nossa, eu pensei que era um... É um Freeza Goon. Deixa eu ver. Se é fraco. Ah, bem mais justo pra me enfrentar aqui, pô. Eu posso até ganhar menos XP, mas pelo menos é mais fácil pra derrotar, ó. Aí. 4, 5 discos. O resto eu não tenho XP suficiente pra acertar o cara. É mais uns 2, ó. 22 milhões já. Mano, só se usar só os 2 só e aumentando meu Ki, eu já consigo derrotar esses caras fácil. E como o cara spawna sempre no mesmo lugar, ó. Se eu ficar parado perto dele, ele vai atacar, né? Essa Bia. Não pode nem um pouco de paz aqui. Os outros dá mais XP, mas demora mais pra derrotar, tá vendo? Conforme eu vou bater, não. Por que eu tô querendo um bonequinho de teste? Porque bonequinho de teste, quando fica muito tempo parado, assim, em volta, você consegue bastante XP. Aqui. Toma 2 disquinhos. Mais um 5 disquinhos. Ô, louco. Como assim? Ah, acertou na cara do caboclo. O caboclo continua me batendo ainda. O XP ali vai aumentando, ó. Tá vendo? Venha. Até vou dar umas batidas giratórias aqui. 2. Aí, finalizei. Deixa eu ver aquele verdinho lá na frente. Não vai atacar não, né? Não, atacou. Tá com bastante HP mesmo. Ô, louco. Acertei 2 esse aqui. Esse aqui já tem mais HP que o outro, ó. Nossa, agora tem 2 me batendo. Consegui finalizar 1. Tá suave. Nossa, acabei com toda a minha vida, mano. E consegui 25 milhões de Power Level também. Já aumentou, já. Aqui, finaliza esse aqui e esse aqui junto. Aproveita e baseia nos dois, já. Caramba, peraí, pô. Joguei 2 sajadona na reta ali. E consegui 26 milhões. Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui. Tem essa parte aqui. Ó, nível 20. Vai aumentando, ó. Isso aqui é mais ferro do dragão? Não, acho que é um poder bugado mesmo. Aqui um monte de poder bugado. É mais fácil que você começar upando a cidade, mano. Pelo jeito que tá aqui, aqui é melhor. Porque eu tô no gente. Que legal que ele voa, ele pula a espada na frente. Deixa eu ver os outros níveis aqui, galera. Tem essa outra área aqui. E lá na frente. Aqui a cidade destruída. Aqui deve ser tenso, mano. Zamasu 4. Nossa Senhora. Tranks. Nossa, cara. O Tranks jogou um poder. Olha o tanto que me tirou de vida. Parece que eu faleço ali só com o ataque dele. Lá na frente tem a casa do Kami, ó. Tá vendo? E aqui são algumas ilhas separadas. Eu quero ver se tem alguém no torno da terra ali. Porque na frente vai ter, com certeza, Pelo espaço que tem aqui, mano. Mas pra lá eu não tenho certeza. Vamos chegar aqui primeiro. Ali, ó. Naquela parte de gelo também, mano. Será que vai ter um Brawler lá? Ah, não. Aqui não tem gente, ó. Não tem NPC. Aqui não tem, galera. Vamos ver se as ilhas perdidas. Depois eu já vou naquela parte de gelo, já. Na casa do Kami. Eu não vi se tem esse tema de quest aqui. Porque vai ter um poder jogando, mas eu não... Ah, não. Não tem nada nessas ilhas. Tá vendo? Essas partes das ilhas que você vai começar a adicionar, ó. Olha que legal, tá vendo? Essa animação de destruir a montanha é muito da hora, mano. Não dá lag, não dá nada. Fica legal. Aqui tem um Bios. Não é um Bios, não, pô. É um Elite Freezer. Ah, aqui é... Nessas ilhas agora tem, ó. Naquelas ilhas na frente não tinha nada. É porque quando você... Conforme você vai andando também, ele vai carregando e vai aparecendo mais NPC pra você derrotar, tá vendo? Ali na esquerda tinha um na pontinha ali. Aqui é outra cidade. Lá na frente é onde eu tinha ido. Deixa eu ir naquela parte de gelo aqui que eu tô curioso. Será que eu consigo destruir aquela parte de gelo? Isso aqui eu acho que eu não consigo acertar lá na frente, mano. Eu tô jogando no poder? Não. Não avisou o que que é isso aqui? Dá pra ver. Super Saiyan Warriors 2. E aqui. Aqui que vai ter o boss... Ah, o Brawl tá aqui, mano. Arrastaram ele pra fora. Eita bexiga. Ó o Brawl, galera. Cara, eu tomei um tabef. Isso aí não me finalizou. E também tem um bicudo em mim no chão ainda, deitado. Nas ideias. Vou ter que levantar e sair correndo. Porque senão ele me acerta de novo e o personagem volta a tombar. Mas, galera. Se eu queria mostrar pra vocês, esse foi o serve. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar. Cuxa aqui, like, abriga-me e se inscreva no nosso próximo vídeo. Fui, galera. Fui, galera.